Agora bota a música agitada, Degu. Agora. É, porque Cláudia Leite, gente, voltou a virar assunto nas redes sociais. Eu vou dizer o porquê pra vocês. Dessa vez, ela relembrou a época em que ela era pobre e chegou a ser ironizada por uma funcionária de uma loja. Deixa eu explicar o que aconteceu. No comentário, ela disse que a gerente riu como a Cruella ri. Ha, 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 ha. Né? A vilã de 101 Dálmatas. Quando soube que a cantora queria ir para o Domingão do Faustão. Foi o que ela comentou aí nas redes sociais, minha gente. Vejam só aí, através do post. Ela disse assim, sou eu na vida, né? Já aconteceu alguma situação com você? Aí a Cláudia respondeu. Eu era pobre, eu era pobre e passei por uma situação bem marcante. A gerente chegou a ironizar. Ela tava querendo ir para o Faustão. Até deu uma gargalhada no melhor estilo pro ela. O fato é que anos depois, perdi as contas de quantas vezes fui no Faustão. A loja fechou, mas Deus me perdoe, porque acabei de dar uma risadinha discreta. O que a Cláudia disse, tirando essa risadinha discreta, que eu entendo, compreendo totalmente o que a Cláudia quis dizer aqui. Mas assim, pra vocês, tá vendo? Nunca, jamais, desistam dos seus sonhos. Ela tinha o sonho de ir para o Domingão do Faustão. Hoje, ela já perdeu as contas de quantas vezes ela foi. Então, tem pessoas no seu percurso, no seu caminho, na sua caminhada, que podem duvidar de você. Mas, ó, faça assim. Ore, peça a Deus, proteção, sabedoria, pra você seguir em frente.